Esse é o DJ Macky Silva, o moleque é muito foda Aí, 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 aí Aí, 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 aí Aí, 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 aí Aê, eu tô na maneurose Não me leve a mal Aê, eu tô na maneurose Não me leve a mal Ele é grande, ele pensa que é dois Quem, quem? Meu pam Já dou uma olhada que parece chuva, não é lutadora, mas gosta de treta Quem, filho? É a Buceto Buceto A Etonio, maior fome Vem na minha casa almoçar A Etonio, maior fome Vem na minha casa almoçar Olha a minha cara de quem quer comer Olha a minha cara de quem quer te dar Olha a minha cara de quem quer comer Olha a minha cara de quem quer te dar Olha a minha cara de quem quer comer Olha a minha cara de quem quer te dar Ai, eu tô na mão neurose, não me leve a mão Ai, eu tô na mão neurose, não me leve a mão Ele é grande, ele pensa que é dois Quem, quem? Meu carro, quem é grande, ele pensa que é todo esse medo Meu carro, quem é grande, ele pensa que é todo esse medo Quem, quem? Meu carro Já dá uma olhada que várias de chuva não é lutadora, mas gosta de treta Quem, fi? É a buxeta Buseta Ah, eu tô na mão fome Que vem na minha casa almoçar Ah, eu tô na mão fome Que vem na minha casa almoçar Olha a minha cara de quem quer comer Olha a minha cara de quem quer te dar Viva, que rainha da puta ali E aí 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 E aí